Muito bom dia, rapaziada! E sim, mano, provavelmente pode ser essa casa aqui a nossa nova próxima casa dos Ranks, rapaziada. Isso mesmo, mano. Olha que casa linda. Mano, tamo no condomínio aqui, fechado. Vamos ver se essa casa é massa ou não é, meu parceiro. A gente acabou de sair da última visita da terceira casa e essa aqui é a quarta, mano. Olha que casa louca. E aí, nego, você tá na boa? E aí? Mano, bonita, hein? Bora. E lembrando é vocês que estão ajudando a gente a procurar a nossa nova próxima casa. Então, mano, não deixe de comentar. Seu comentário é muito importante. Se você gostou mais da primeira casa, mais da segunda casa, da terceira casa ou dessa última quarta casa, demorou? Mano, vamos ver como que é essa casa aqui. Tô muito ansioso. Ô, já a entrada dela é bonita, né, mano? Bonitona, moderna, hein? Moderna, moderna. E aí, nego, só na boa? Só na boa, cara. Belezeira? Mais. E aí, pai? Mais uma casa agora, hein, Léo? Mais uma casa, hein, pai? Parabéns. Aí sim. O pessoal tem que decidir. Chama. Essa casa aqui, essa casa é legal porque ela tem um quarto secreto, hein? Sério? É. Tá, piga, mano. Deixa eu mostrar ela de fora aqui. Mano, olha só que casa linda, mano. Muito, 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 muito moderna. Muito. Tipo, isso aqui é... Quando essas casas tem tudo biquinho, ó. Biquinho, biquinho, biquinho. Tudo quadradico. Tá ligado? Pontinho assim, ó. É que ela é moderna. Esse espelhão aqui é... É vidro ou espelho? Deixa eu ver. É um espelhado vidro. É um vidro espelhado. Pé direito. Chama, parceiro. Olha isso, mano. Que porta massa coronado passa aqui de boa. Que a porta é grande. Aqui é tipo... Porta venci na vida, né? Mano, eu gosto dessas casas que tem teto alto. Chama pé direito, né? Pé direito louco. Muito massa. Essas escadas... Olha isso. Também é também porcelanato, esquadrilho, alumínio. Não, essa casa é muito chique, mano. Os moleque vão destruir essa casa. Eu já tô até vendo. Olha o Wendt que tem lá em cima desse bloco, cara. Nossa, que bonita, véi. Que louco. Ela já vem com os móveis planejados, já. Tá prontinha, do jeito que tá aí. Caramba. Tô tentando finalizar os detalhes, ó. Fazer uma ilha. Massa, hein? E aqui nesse... Aqui é a parte da cozinha. Do lado ali, a churrasqueira. Uma ilha no meio, já com fogão embutido. Já com fogão, né? Nossa, que massa. Bastante armário. Essa cozinha é massa pra gravar uns vídeos de comida, hein? Sim. Eu sempre tive vontade de colocar... Por exemplo, olha aqui, ó. Colocar a câmera. Mano, não parece que a gente tá naquele bagulho de um quadro de TV? Você vê como profissional. Cadê com o perro? Com o perro, salsinho, cebolinho. Churrasqueiro, boquinha, ficou o dia inteiro aqui? Nossa. Nossa, o... O... O boquinha? O que faz a churrasca de... De carne. Chama aqui na parte de fora, rapaziada. Que área massa. Uma piscina aqui. Uma área aqui. Achei que ia ter um chuveirinho. Chuveirinho pra tomar ducha. Não tem chuveirinho. Ah, não, não é não? Pra fazer aqui. Ah, isso aqui é só pra guardar. Isso aí é pra fazer um armário mesmo, externo, pra você guardar produto de piscina. Ah, entendi. Pra guardar aí. Essa parte aqui é lavanderia? Isso, lavanderia. Lavanderia é um banheiro. Como fala, chama esse aqui de lavabo. Não sei por quê. Pra mim é banheiro. Uma parte da hora aqui... Ele é lavabo quando não tem chuveiro. Ah. Quando não tem chuveiro, lavabo quando tem é banheiro. Essa é a diferença. Esse aqui é um banheiro, então? Esse é um banheiro. Banheiro. Ah, e o outro é só lavável porque é só pra se lavar. É só chuveiro pra tomar banho. Por que ele é lavável se não tem chuveiro? Não faz sentido. Então, por isso tem um nome diferente. Mas não tem mais sentido. Ó, o banheiro tem chuveiro. O lavável, ele não tem chuveiro. Então você não se lava. Lavabo. Ai, meu Deus. Faz sentido. Faz sentido. Você já achava o quarto secreto aqui ou não? Não, tem aqui. Aqui embaixo? Mentira. Acredito. Mentira. Aqui não tem. Tem? Não tem. Mentira. 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 Caramba, que massa. O cara tá indo na parede, mano. Você vê que toque. Caramba, tem um quartasso aqui, meu parceiro. Tem um quartasso aqui, mano. Massa, mano. É suíte, né? É suíte. Caramba, mano. Esse quarto aqui tem... Essa casa tem dois quartos. Cadê o seis? Aqui tem quatro, vinte. Ó, toque, hein? Mano, gostei muito dessa parte de fora. Eu gosto dessas casas modernas. Porque elas são muito, 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 muito bonitas, mano. Só que, meu parceiro, esse... Esse espacinho aqui não vai dar nem problema pra mão larguinha. É muito pequenininho, né? Esse é o Ming-6. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, aqui já dá saída lá pra fora. Vamos ver os quartos que tem lá em cima. Mas, sinceramente, essa parte aqui de fora eu achei pequena pra nós, hein? Nós que estávamos acostumados com aquela casa grande. Tem essa lona pra não sujar ou pra aquecer? Ela é pra... Tanto pra não sujar, mas também pra segurar o aquecimento da piscina. É aquecida? É aquecida. Top. E o acabamento dela é bem bonito. Nossa, bonito mesmo, hein? Bem diferente. Bonito mesmo. Bonito, bonito, bonito. Quentinha? Quentinha. Ele é um menino gelado, né? Mano, vamos subir aqui a escada. Vamos ver aqui como que é a parte de cima. Mano, essa parte de cima aqui eu acho muito massa dessas casas modernas, que ela é alta, você consegue ver toda a sala. Você tem uma sacada interna aqui. Isso. Chega a galera, nem sei lá. Essa parte aqui seria a sala. Você colocaria um sofá ali, que é de TV. Televisão, sofazão ali, top. Louco, né? Legal, né? Massa, né? Massa, legal. Vixi maria, vixi nossa. Mas olha o que eu tô achando. Hoje eu vou falar. Aqui é um quarto. É. Um suíte? É. Todos são suíte? Todos são suíte. Ah, isso é bom, hein? Isso é bom. Aí, que bonito, mano. Banheiraço. Aqui, aqui em cima são todos os quartos, então. É. Esse aqui é outro quarto. Esse é o principal. Esse aqui é o principal? Mostra o tamanho dele. Boa, gente. Não, olha o banheiro dele. Não, olha o banheiro, vai ser curto. Deixa eu ver. Tá, pega, meu parceiro. Chama. Entra lá, vai lá. Chama. Olha isso aqui, rapaziada. O camisador da cara me veja, minha esposa aqui. Chama. Esqueça a esposa. Meu parceiro, olha aí. Coisa boa, mas entra. O drama sai. Naiguia aqui em cima. Ande, eu vou. Toma, toma. Você não teve quarto em... Nunca tive um quarto de manhã na casa. Agora eu vou. O meu quarto vai ter banheiro na próxima casa que eu escolhi. Fiquei meio amigo seu. Massa, hein? Esse quarto aqui é o maior de todos. Esse é o maior. Esse é o principal. Esse aqui coloca armário pra abrir a post. Isso. Aqui você vai colocar armário, tem que ter só parte de tacão. Louco, hein? Tem mais uma aqui, ó. Ah, talvez eu não fique no vídeo. Deixa eu ver. Nossa, é? Mano, não precisa mais que isso pra morar, sabia, né? É. Uma casa completamente rápida, eu fiz, sabe? Porque a nossa casa lá é muito exagerada. É. Claro que eu chamava. Então, deixa eu botar. Eu que tô... Vou falar a minha visão. Sim. E o meu filho vai me acordar. É... A gente conecta um quarto desse... É pequeno. Sim. Até que lá... Porque você só acostumava... Porque, mano, ó... Eu só acostumava com casa grande. Sim. Os inscritos já acostumavam com casa maior ainda. Sim. Tipo, eu... Eu achei, tipo... É top se eu fosse morar nela sozinho. Tipo, com a minha família. Um dia eu teria uma casa igualzinha essa. Porque é do meu gosto. Sim, sim, sim. Mas eu aposto moleque. E assim, você vai pagar a busca. Mano, olha isso aqui. Eu moraria fácil numa casa dessa, mas... Ela pode ser bonita, pode ser tudo. Mas eu acho que os meninos não gostam dessa casa. Tipo, um... Não, eu achei linda. Eu acho que a rapaziada também gostou. Mano, é por isso que o seu comentário é muito importante, rapaziada. Deixa nos comentários aí se você gostou dessa casa. Pra gente morar, tá moro? Ó, porque são eu, o Renato, o Renan, o Gui, Boquinha e o Thiago. Olha, seis pessoas, tem quatro... Tem quatro... Quatro suítes, é. Suítes. E não tem tanta vaga. Eu acho que tem vaga pra cabelo dois, mas quatro, seis. Deixando ali na frente da calçada. Seis. Nossa, eu acho que essa casa aqui, ela é muito bonita, tá bom? Mas eu acho que é uma das menores que eu já fui. De todas. Sim, é. Tipo, ela é muito, muito bonita. Por exemplo, aquela casa três que nem foi. O espaço dela, mano, é incrível. Tipo, aquele espação ali, é tipo... É, lá dá pra vocês fazer uma área externa ali, com, sei lá, camelástica. Se vocês quisessem fazer lá pra divertir, é top. Mano, agora imagina colocar a camelástica aqui. Acabou o espaço. É. Eu gostei muito, mas achei... Tipo, eu achei ela bonita, aconchegante e confortável. Eu acho que essa é a número do seu pai, hein, essa casa, hein? É, uma casa... Pra vocês que vocês são imunes lá, Léo, eu acho que essa aqui fica um pouco limitada. Olha, imagina você morar aqui com a mãe. Com a mãe, com a Letizia e Felipe. Com a família dá. Pra quem que você tem família e quer morar numa casa confortável, assim, mais compacta, é uma casa ideal. É mesmo. Pra vocês. Agora com o Boquinha, tá ligado, Scord, ele já sai daqui. Já vai pra Churrasqueira. Já vai pra Churrasqueira. Pra Churrasqueira, tá pra ele certo. Por que eu vou montar um narga? Busca o carvão lá pra lá ir. Já acende lá, cara. Acende lá já o... Acende o gato. Vai, filho do narga. Mano, gostei dessa casa. Deixa nos comentários aí, mano. Seu comentário... É, eu quero que vocês comentem se você gostou da casa 1, da casa 2, da casa 3, que eu acabei de ver com vocês, ou a casa 4, que é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês agora. Mano, eu acho que é isso. Vou pegar, vou gravar um vídeo agora, vou pegar meu celular e gravar um vídeo pros moleques, pra depois ter uma reunião com eles, pra gente, mano, discutir sobre as casas. Qual que seria a melhor casa, o que que agregaria mais, se a gente quer mais espaço, se a gente vai dar um fim num monte de carro que a gente tem, pra pegar uma casa com menos garagem, ou se, sei lá, vai mandar o Thiago Reis embora, pra ficar comendo uns quartos, tá legal? Mano, a gente vai começar a desfazer do povo lá e, por exemplo, o gato não precisa mais vir trabalhar. É mesmo. Aí. Não. Aí já não precisa mais vir, já. Não, não. O coronado, por exemplo, não faz apoio? Coronado, sim. Aí já vai e se mora. Não, não. Mano, na próxima casa o bagulho vai ser louco, mas vai ter corte de pessoas naquela casa, que é muita gente, muita gente, vagabundo. Muita gente, vagabundo, naquela casa. A pessoa vive aí. Corte. Não corte não. Rapaziadinha, é o seguinte, essa aqui é a última casa que eu vou gravar pra vocês, certo? Siga negado, porque agora eu tenho um comunicado muito louco pra fazer pra vocês. Eu tenho uma última casa, né, pai? Que ninguém sabe, né? É a carta da manga. É. Essa casa, rapaziada, é a casa surpresa. É a última, última mesmo. Porque essa casa, ela atende todos os requisitos da nossa nova próxima casa. Ela tem cinco ou seis quartos, que tem um canto que dá pra fazer mais um. Ela é bem grande. Ela, mano, é muito espaçosa. Ela tem piscina, ela tem área, ela tem quarto. Ela é uma casa completa. Tipo, a casa quarta que a gente foi, ela é tipo grandona e aberta. Lá, não. Lá dá um espectro mais de casa, essa casa que eu tô indo ver agora. Meu pai achou, mostrou. Eu não ia, eu não vou gravar ela, na verdade. Eu não ia nem ver ela. Mas ela é tão massa, tem garagem pra caramba, tem quartos pra caramba. Então, eu vou considerar essa casa como uma casa secreta. Porque se for essa casa, eu não quero mostrar pra vocês antes de ser, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa nos comentários qual casa que vocês mais gostaram dessas, daí que eu mostrei pra vocês. A um, a dois, a três ou a quatro. Demorou? E também tem a casa secreta, rapaziada. Então, chama que daqui a pouco a gente já vai lá ver, né pai? É. Então é isso, rapaziada. Saindo daqui, nós vamos pra lá agora e eu quero ver se vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vão gostar. Vai ser massa. É top. E essa casa eu não vou mostrar pra vocês, eu vou considerar uma casa secreta e eu vou só gravar pelo meu celular e vai entrar em consideração essa casa na hora da gente escolher a nossa nova casa. Então vai ser quatro casas que vocês viram, uma casa secreta. Vou mostrar todos esses vídeos pros moleques e a gente vai debater qual que vai ser a nossa casa nova. Demorou? Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui.